Brasil Te amo Brasil, salta! Música Hello, this is Solar PV TV from InterSolar South America 2016 and now we are with Tomas who is working for Enray here in Brazil o maior EPC no país. Olá, Tomás, bom dia! Bom dia! Como é o seu Brasil? O meu Brasil é muito bom, obrigado. Eu já moro por 30 anos, então funciona muito bem. Já estou meio e meio, sabe? Porque eu fiquei muito surpreso, porque normalmente, quando falamos com muitas empresas aqui, todo mundo tem, sabe, a primeira coisa que eles fazem, eles levam o local brasileiro. E eu fiquei surpreso, sabe, eu vi o nome alemão. Mas quando você me disse 30 anos, eu acho que isso justifica isso. E isso também ajuda? Porque Enrae é uma companhia europeia, e você ainda tem uma raça europeia, sabe? Isso também ajuda a interagir e a ser representante do país europeu no Brasil? Sim, isso também é muito importante para a companhia, porque quando você hire uma pessoa, a pessoa que vem de fora, de Europa, com muito bom conhecimento no mercado brasileiro ou no mercado sul-americano, você pode ter uma mistura, e você pode entender ambos os lados, por exemplo, na DNA, porque europeia pensam muito diferente do sul-americano. Especialmente os alemães. Especialmente os alemães, sim. Nós também temos nosso forte parte, que podemos entrar no negócio. Então, é um ótimo modelo de negócios, para contratar um alemães, ou, digamos, europeu, com boa experiência americana. Então, antes de falarmos sobre N-Ray e sobre suas atividades, que vão ser muito emocionantes, eu gostaria de perguntar, como foi quando você veio aqui? Foi difícil para a senhora, que é muito direita e organizada, trabalhar em um país bastante flexível? Sim, no começo é muito difícil. Como você tem uma cultura europeia, e como as senhores, especialmente, tem uma maneira muito direita de fazer negóciosos, com um estilo estrangeiro e direitos. É muito difícil para você chegar a um país sul-americano, onde tudo é mais relaxado, e mais flexível. Então, no começo é muito difícil. Então, depois de um tempo, especialmente no Brasil, no Brasil, não tem nenhum tipo de rejeção de pessoas para outras culturas, ou outras pessoas. Então, é muito fácil, se integrar aqui. Então, não leva muito tempo. E quando você fala português, é mais fácil. Eu acho que é mais fácil, de forma flexível de forma flexível, do forma flexível de forma flexível de forma flexível. Claro! Você pode ter certeza disso. É muito mais fácil. Ok, Tomás. É muito interessante, porque o mercado brasileiro está apenas começando. Mas já Enray é muito sucesso, trabalhando com os maiores projetos, que são, digamos, realmente construídos. Então, você pode nos contar mais sobre esses projetos, que você está implementando como EPC? Sim. Nós trabalhamos com o cliente, chamado Ener Green Power, que é um dos maiores jogadores aqui no mercado solar para projetos de escala de utilidades. E nós desenvolvemos um projeto para eles, e executamos o projeto de 254 MW. O primeiro projeto e nós já fizemos um contrato com eles para o segundo projeto de cerca de 104 MW. Isso é enorme! Sim, é muito enorme. Eles são dois juntos os maiores projetos de solar aqui na América do Sul. E nós estamos na fase de execução de 8 meses. Ah, ok. Então, qual é o status? Como quantos por cento? É quase 60% executado. Nós estamos agora na fase onde instalamos equipamentos, trackers e paneles. E hoje nós instalamos 3 MW por dia. Ok. Então, você só se concentrou no IPC, no grandes parques solar aqui no país? Ou você também trabalhou no GD? Sim, claro. O GD é muito importante para nós, porque é nosso negócio de base. O NRA vem da Itália, é uma empresa italiana que pertence ao Grupo Maccafetti. E o GD é nosso negócio. para nós, é muito importante ser um líder de mercado também no GD no futuro aqui no Brasil. Então, nós investimos muito fortemente e estamos preparando a nossa empresa aqui no Brasil para ser um líder muito importante no GD no mercado e também na operação e na operação. Porque você está forte na Itália? Sim, nós somos líderes de mercado na Itália para a ONM e isso é muito importante para nós também. Então, você tem bastante trabalho, sim? Sim, nós estamos trabalhando muito difícil esses dias. Mas eu posso ver, que você aprendeu a ser flexível porque agora já está no 8 pm. Normalmente, na Europa todo mundo está na casa ou na partida solar. Mas nós ainda estamos trabalhando aqui. Sim, e nós trabalharemos por mais algumas horas, eu tenho certeza. Ok. Então, eu gostaria de te perguntar, porque você está trabalhando em grandes projetos e as pessoas no Brasil ainda pensam, que solar no Brasil é mais longo prazo. Isso ainda não acontece. Então, como você vê o mercado e o futuro do mercado? Não só no longo prazo, mas no longo prazo? Sim. No longo prazo. No longo prazo, nós esperamos um outro projeto contratado logo. Isso depende muito do financiamento para os projetos. isso ainda é um problema? sim. Isso ainda é um problema, claro. Em ambos os mercados, em GD e na escala de utilidades. Nós devemos ter um bom financiamento aqui no Brasil, senão nós não podemos capturar melhores projetos. Então, isso é um grande problema. Mas nós estamos muito confortáveis com a situação. Porque você trabalha com um forte parceiro? Sim. Nós temos um forte parceiro, que é Inair Green Power. e nós estamos muito confortáveis com toda a situação do mercado como o mercado está desenvolvendo. E agora, parece que definitivamente o mercado está sendo aceitado como uma opção para a energia de energia. Então, nós estamos apenas no começo, mas nós estamos muito confiáveis que o mercado vai desenvolvendo muito rápido. Então, em um longo prazo, podemos dizer, esperamos fazer um bom negócio no futuro. Mas você também quer manter a posição da liderança? Claro. Sim. como nós somos líderes do mercado. Nós estamos executando 358 MW na escala de utilidade. Nós gostaríamos de ficar líderes do mercado, claro. Nós lutamos muito por isso. Então, quando esses projetos se conectarão para a grita e produzirão? Primeiro se conectarão em abril de 2017, e o segundo se conectarão em segunda a gente sobre a importância da vida human-to-human relacionamento no Brasil. E como você vive aqui há 30 anos, eu gostaria de te perguntar, qual é a sua opinião? e como você vê esse relacionamento no Brasil comparado com a Europa? Sim, no Brasil é muito importante. Você sabe, o aspecto humano no Brasil é muito importante. Então, eu acho que no futuro será necessário ter uma boa relação entre as pessoas. Mas o mercado, o mercado solar é um pequeno mercado. parece que todas as pessoas se juntam como uma família, uma grande família e as pessoas são muito positivas. O pensamento do mercado solar é muito positivo. Porque depois de 10 horas de trabalhar aqui, você ainda brilha? Ah, sim, eu brilha. Isso é o interior de todas as pessoas, que trabalham no Brasil. Nós nunca nos desimos. do mercado. Amém. Amém. Obrigado.